Vamos falar sobre raiva então? Me apresentando, meu nome é Monique Ornelas, eu sou facilitadora de AFT, aromaterapeuta, tenho uns produtinhos muito legais para você se cuidar no dia a dia, terapeuta corporal, trabalhando aí vários anos com dores e metafísicas e por aí vai. Escrevo várias coisinhas, tá? E esse vídeo é para a gente falar no tema raiva, mas visto pela AFT. A AFT me ensinou muito sobre a minha raiva, em primeiro lugar, porque quando eu comecei a fazer AFT eu não sabia que eu era uma pessoa raivosa. Na verdade, quando eu comecei a fazer AFT eu achava que eu era uma pessoa, mas eu fui descobrindo que, na verdade, existia outra pessoa dentro de mim. Se você é novo aqui, a EFT, Emotional Freedom Technique, técnica de liberação emocional, é uma técnica onde a gente vai batendo nos pontinhos, abordando questões, situações, coisas, crenças limitantes. O que são crenças limitantes? São ideias que eu aprendo desde pequeno, na adolescência ou até enquanto adulto, que limitam a minha vida, que criam situações ruins para mim, que criam uma distorção da minha visão para a minha realidade, ou que trazem coisas, pessoas ou situações que são danosas para mim, tá? Na realidade, a gente tem esse fluxo aí de ida e vinda, sabe? Essa lei de atração, do retorno, vai e volta direto. E muito é desse universo interno que a gente traz dentro de nós. Bom, raiva, se você não conhece a EFT, essa ferramenta que eu estou te explicando, tem um vídeo onde eu explico só pela técnica, o card vai ficar aqui em cima para você. Se você deseja, o meu objetivo desse vídeo é te ensinar a se auto-aplicar a EFT, porque é uma ferramenta fantástica que transformou minha vida, me ajudou a lidar com muitas dificuldades, inclusive uma raiva que me dava muitos problemas, mas uma não, muitas raivas, que me dava muitos problemas. E aprendeu essa ferramenta, porque ela parece muito simples, bagulho de bater em pontinho e tudo e falar, e aí as pessoas não vão na profundidade, liberam um pouquinho, aí fica cansado, não alcança um lugar legal, não consegue fazer uma liberação profunda, e se eu não faço uma liberação profunda, indo nos meandros da situação que eu estou trabalhando, eu também não obtenho resultados. Ok? Beleza. Raiva. Primeiro item. A raiva não vai fazer você virar um teletub, não vai fazer você virar uma pessoa apática, no tipo de você limpar o sentimento raiva, e você ficar vazio, tipo, não, 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 não. Então vamos lá. Você tem a sua personalidade, imagina a sua personalidade, e você tem temperos da sua personalidade. Você tem o tempero raiva, tempero ressentimento, tempero mágoa, tempero ternura, tempero amor, e a sua personalidade, dependendo do dia, da hora, do local ou com quem, ela estará temperada com determinada coisa, tá bom? Existem temperos que eles podem densificar a sua personalidade, existem temperos que eles podem ultrapassar e distorcer a sua personalidade, como existem outros temperos que podem dar leveza à sua personalidade. O objetivo da FT é você sempre limpar aqueles temperos que te dão densidade ou aqueles que distorcem a sua personalidade, tá bom? A raiva é um tempero que pode distorcer a sua personalidade, no sentido de que eu pego aquela situação, digamos que você passou uma situação pesada em relação a alguém que fez uma coisa muito ruim, e nessa pegada dessa situação, você criou várias dinâmicas, você passou a odiar não só aquela pessoa que fez aquilo com você, mas todas as situações parecidas que aquela pessoa fez daquilo com você, todas as pessoas que se parecem com aquela pessoa que fez aquilo com você, todas as coisas que envolvem a situação, tá? Então, assim, existem situações, não é para todos, mas existem alguns casos, eu era um caso sim, né? Que uma situação, ela se densifica tanto ao ponto dela virar uma coisa tão pesada dentro da gente, que ela cria um empuxo na nossa vida, puxando mais daquela coisa e vai alimentando aquela raiva, aquele ódio, eu odeio mulher baixa e estranha porque essa mulher baixa e estranha me traiu, e aí você começa a ter uma repetição de mulheres baixas e estranhas que fazem a mesma coisa na minha vida, porque embora eu tenha sido traído dentro da gente, a gente quer sempre ser amada e ser aceita, então, ainda que você seja muito magoada, a gente sempre vai abrir uma portinha para alguém, e se você tem dentro de você a crença de que você vai ser traído porque você já foi, você vai acabar abrindo a porta para novas situações, que os mesmos tipos parecidos de pessoas vão fazer a mesma coisa com você. Entende como é pesado e como é complicado esse processo? Uma vez que eu passei uma situação ruim, eu posso criar dessa situação ruim um espaço de repetição da mesma coisa, com formatos diferentes, com caras diferentes, mas se a gente olhar, é o mesmo padrão de repetição. E toda vez que eu tenho um padrão de repetição na minha vida, a AFT me ensinou que existe dentro de mim uma programação, uma crença, um trauma, uma forma na qual eu me sinto, que sempre vai trazer para mim pessoas, coisas e situações para confirmarem para mim que aquilo é verdade. Então, se eu me sentir odiada por aquela pessoa, daquele jeito, daquele status, daquela coisa, eu às vezes vou criar uma repetição na minha vida e aí estou lá eu com 40 anos falando que aquela pessoa, daquele jeito, daquele jeito, é daquele jeito, quando na verdade aquilo é um espectro de todo um trauma, porque eu fui traído lá atrás. Capitou? Ou eu dificultei a situação? Espero que não. Então, quando a gente começa a trabalhar, trabalhar a raiva, ai, eu sinto raiva desse tipo de pessoa ou daquela pessoa, a gente precisa limpar toda essa montanha de temperos, de sentimentos que foram distorcendo a forma na qual eu lido com o meio, tá? Então, eu vou limpando tudo isso, vou limpando, vou limpando, vou limpando, vou limpando, vou limpando, até eu chegar aqui, ó, onde tudo aconteceu e eu limpar. Eu vou esquecer o que essa pessoa fez comigo? Nunca! Eu não vou esquecer o que essa pessoa fez comigo. Mas eu vou me liberar do sentimento que eu tenho em relação a ela e principalmente, que é o que eu mais busco trabalhar dentro da EFT, a forma na qual essa pessoa, ou a situação, ou o trauma fez eu me sentir. Porque uma parte nossa sempre fica presa em como eu me sentir em relação àquilo que aquela pessoa fez comigo. E isso cria uma impressão dentro de mim e eu passo a achar que eu sou daquela forma. Se eu vivi um bullying com uma pessoa que dizia que eu era horrorosa, 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 eu vou odiar esta pessoa, mas quando eu vou trabalhar na EFT, eu vou odiar a forma na qual essa pessoa me fez eu me sentir. Entende? Então, eu com a EFT, eu preciso limpar essa impressão que a pessoa colocou, ou fez eu criar dentro de mim. Tá bom? É muito importante limpar a forma que eu me sinto dentro daquela situação. Porque é isso que cria uma transformação. A partir do momento que eu limpei isso daqui, que eu limpei aquela forma que estava presa, enclausurada dentro de mim, criando várias situações, porque se eu me sentia horrível, eu chamei, sabe, pessoas que também reforçaram que era horrível. Eu vivi relacionamentos que me mostraram que eu era horrível, porque lá na frente eu acreditei que eu era horrível. Quando eu nunca fui, foi só uma situação ruim de uma pessoa que não era esclarecida, que fez eu me sentir daquela forma, mas que por isso eu criei toda uma realidade. Então, essa raiva, ela alimenta essa experiência aqui, e que não ajuda eu me libertar dessa forma que fez eu me sentir. Então, é muito importante, muito importante, limpa a sua raiva até chegar na fonte. Se você toda vez que vai fazer FT sobre aquele fulano, sobre aquela situação, sobre aquele estado qualquer de coisas, você ainda sente, você precisa continuar. O FT só acaba quando você consegue virar a chave da situação e vê-la de uma forma distanciada, sem nenhum tipo de interação com aquela situação. Eu gosto de fazer FT até que uma situação não faça nenhum sentido pra mim. Nenhum. Eu faço FT ao ponto de ser uma situação neutra. O que significa que eu vou lembrar daquela situação na qual eu passei, eu sei o que a pessoa fez comigo. Isso não significa que eu quero viver ou conviver com essa pessoa. Isso não significa que eu desejo ter amizade com aquela pessoa. Isso não significa nada, só significa que eu me liberei daquele lugar na qual eu me coloquei em relação àquilo que eu vivi. Então, a raiva, ela faz com que eu passe pra aquela pessoa que fez aquilo comigo a responsabilidade de ter feito aquilo comigo, ok? E me isenta da responsabilidade de sair daquele lugar que ela me colocou. Então, a raiva dá pra gente um espaço de vitimismo, você entende? E a FT fazendo isso daqui, limpando isso daqui, ela vai ajudar a gente a fazer o quê? Opa, não, eu vou limpar essa forma que essa pessoa fez eu me sentir e eu vou assumir quem eu sou. Eu sei que eu não sou isso daqui que eu tava sentindo, então agora eu vou assumir. Eu fico livre, interna e emocionalmente. A minha personalidade, ela perde aquela distorção sobre quem eu achava que eu era, porque eu limpei a raiva que me levava daquilo dali e eu passo a ter uma escolha sobre quem eu realmente sou. Olha que legal. Não é legal isso? Cara, trabalho de FT com raiva é fantástico se você fizer bem feito. A gente consegue transformar cada situação, assim, muito, muito, muito densa num espaço de liberdade emocional. Eu gosto bastante de trabalhar com isso. Então, vamos lá. Trabalhar a raiva com a FT, em primeiro lugar, é liberar a si mesmo, limpar dentro de você, porque raiva e ódio, eles são um tempero que estragam com a nossa saúde, literalmente. Eles são um veneno. Eu posso dizer pra você que são um veneno, porque como eu disse, se eu não disse, eu vou dizer. Eu perdi uma vesícula e quase morri por causa de a raiva, tá? Então, eu era uma pessoa extremamente raivosa, eu não sabia que era. Mas, assim, não era raiva de ninguém. Até tive algumas raivas de quando eu era pequena, de adolescência, que eu fui trabalhando depois que a FT trouxe pra mim à tona. Trabalhei bastante coisa. Mas eram raivas que eu trazia do meu passado ancestral. Olha que legal, né? Ou não. Situações muito horrorosas. A raiva me proporcionou, pela primeira vez, foi a situação mais intensa que eu já vivi dentro da FT, e depois dela já vivi outras, que foi uma situação de regressão a um lugar muito ruim de uma outra vida, onde eu passei por situações horrorosas, horrorosas que eu fiquei com ódio horroroso também. E me libertar daquilo dali, que estava gravado no meu campo espiritual, atrapalhando o meu caminho, foi, cara, foi libertador. Então, assim, do quesito raiva, em todos os quesitos eu recomendo o trabalho com a FT. Não importa. Mesmo que você faça a terapia, que você vá ao seu psicólogo, a a FT, como ela é de auto-aplicação, você no dia a dia pode usá-la para outras dinâmicas, que não sejam aquelas que você está trabalhando com o seu psicólogo, várias coisas, várias coisas. Ela é uma técnica que parece muito simples, mas ela vai em lugares, ela acessa todo lugar, se você se permitir, se você fizer um trabalho profundo, que traz aquela memória, crença, ou situação que não está bem resolvida dentro de você. Ok? Então, você vai bater, eu odeio, eu sinto raiva em relação àquela pessoa, eu odeio, odeio, e vai lá graduar no nível 10, chega no máximo da sua raiva, e vai observando todas as situações, ou se você tiver uma situação só que você viveu em relação a uma pessoa, vou colocar aqui uma pessoa, tá? Se você viveu uma situação específica em relação a uma pessoa, você vai focar naquela situação, na cena que faz você, sabe? se contorcer de raiva, e você vai bater em todos os pontinhos que eu já ensinei no vídeo de EFT, você vai bater, 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 do nível 10 até baixar para o nível 0, e você vai retornar quantas vezes forem necessárias, porque às vezes a gente faz toda uma sequência, faz várias rodadas, e aquele 10 baixa para um 7, para um 6, para um 4, aí você no dia seguinte ou dois dias depois, pega a mesma cena, observa como é que você se sente, ainda dá um rebuliço, então você vai sentar e vai fazer, pegar a cena de novo, e vai trabalhar no futuro, fazendo a edição, e perceber que eu não falei como é o EFT de raiva, tá bom? Então, para quem já está acostumado a fazer EFT, já sabe como funciona, mas vai que você ainda não está acostumado. O EFT de raiva, como todo EFT, a gente vai falar como a gente se sente, então se você sente raiva de uma pessoa, você vai bater falando, eu odeio o fulano, eu odeio o cicrano, eu odeio essa situação, eu odeio, 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 eu tenho raiva disso, eu tenho raiva daquilo, você vai entrar no cerne, tá? Da questão que faz você sentir aquele rebuliço de raiva, se chegar num ódio, é ótimo que chegue, tá bom? Preste atenção, a EFT é uma ferramenta de liberação emocional, então por isso que a gente gradua de 0 a 10, você precisa chegar no máximo daquele sentimento para você liberar. EFT de raiva, eu já aviso que é pesado, porém, esse sentimento, conforme a gente vai fazendo, ele vai diminuindo, e a gente vai obtendo clareza sobre a situação, porque enquanto você está raivoso, a sua percepção daquela realidade que você viveu, que você viveu, ela fica completamente nublada, e o seu olhar e auto-percepção ficam distorcidos. Então, entre profundamente nesse sentimento, tá? Você não vai estar aí, você vai sentir que o seu corpo, o seu ombro, tudo, quando a gente faz EFT de raiva, tudo dentro da gente, entra em rebuliço, tem gente que dói estômago e tal, por quê? Porque a EFT, ela limpa em vários níveis, ela limpa o seu corpo energético, o corpo físico, o corpo mental e emocional, ao mesmo tempo. Então, todo aquele acúmulo de coisas físicas, energéticas, miasmas e tal, de raiva que estão acumulados ali, eles vão sendo limpos ao mesmo tempo, conforme você vai batendo. Por isso, é muito importante você rever a situação, várias vezes e sempre limpar todos os aspectos que estão guardados ali. Tá bom? Essa foi a observação da edição, que eu esqueci de colocar dessa forma aí, mas é porque é muito conteúdo dentro do vídeo da raiva. Normalmente, quando isso acontece, não tem só raiva. A cena, existe um vídeo que eu fiz aqui, que chama assim, EFT e situações, situações traumáticas, se eu não me engano, aonde eu explico essa questão de que, às vezes, uma situação específica, ela tem várias camadas, uma camada de raiva, uma camada de ressentimento, uma camada de tristeza, várias coisas ficaram encapsuladas dentro daquela situação. E aí, com a EFT, a gente vai limpando todas elas. E eu só vou parar de fazer isso quando eu sentar para fazer a EFT e aquela situação não me evocar simplesmente nada. Eu lembrar dela e toda aquela dinâmica que eu vivi, ela tem que estar completamente ressignificada. E, inclusive, o meu olhar para a outra pessoa muda, tá? Se ela era muito grande, muito forte, normalmente viram um pintinho, tá bom? A gente começa a ver a pessoa como ela realmente é, porque quando a gente está em um espaço de medo, de coisas, a gente não vê, tá? Isso para uma situação. Se você tiver vivido um espaço recorrente de raiva e tal, não sei o quê, você vai deixando, você vai vendo o que é mais forte e você vai batendo. Eu odeio essa situação, essa coisa, essa pessoa, vê o que é que vai pegar aí para você. E você vai deixando a própria EFT trazer à tona para você todas as situações que estão alimentadas com raiva, estão temperadas com raiva. tudo na sua memória emocional que é temperado com aquela raiva. Você vai ter que ir limpando todas essas memórias. Parece que é demorado, mas não é assim não, tá? É só se você tiver diligência de fazer, é bem rápido para você poder limpar várias situações. Notou que tem algo mais pesado? Você vai focar naquele algo mais pesado. Mas faça até que você consiga fazer a EFT ao ponto de não ver sentido em nenhuma dessas memórias. Elas começam a parar de vir à tona, tá bom? Elas simplesmente não vêm mais à tona para você e aí começa a ficar limpo, começa a ficar limpo, começa a ficar mais leve e aquela situação passa a não ter relevância para você. Sempre no final de um EFT de raiva, procura observar como é que você está se sentindo em relação àquela situação. Você ainda se sente injustiçado? Você ainda sente que você é pequeno, que você é sem poder? Você ainda sente que você é aquilo que aquelas pessoas falaram para você? Você ainda sente... Se você tiver algum desses sentimentos, você precisa atrapalhá-los. Você tem que sair desse local no qual você foi colocado ou você se colocou. Eu, na verdade, prefiro assumir a responsabilidade, né? Eu deixei que me colocassem naquele local. Então, você precisa pegar esse aspecto seu que está vitimado, que está pequeno, que não está, sabe? Que se sente melindrado e limpar esse aspecto seu. Normalmente, o espaço de raiva sempre vai levar para a gente para uma forma na qual eu me senti que eu já expliquei anteriormente. Você precisa pegar esse aspecto e limpar. Quando eu começo a limpar esse aspecto, você vai ver se esse aspecto criou umas dinâmicas aí com relatas ao longo da sua vida. Se criou, você vai limpar. E está tudo bem. O importante é que você tenha a ferramenta. Não tenha... Não tenha preguiça de fazer, porque a FT é uma ferramenta muito rápida. Se a gente for diligente no sentido de que eu quero acabar com essa dinâmica na minha vida, eu quero limpar esse sentimento dentro de mim. E você tiver um dia, uma hora que você vai sentar, eu vou fazer a FT para aquilo. E eu faço assim, eu anoto, tá? Eu anoto todas as janelas que o FT traz para mim e eu trabalho cada uma delas. Tá? Por quê? Porque isso dá para a gente uma saúde muito boa, porque todo aquele miasma, toda aquela coisa ruim, todos aqueles temperos que estavam ali na nossa coisa, eles entram no nosso corpo físico. Raiva é um que, meu senhor, é um veneno péssimo. Tá bom? Então é isso. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, se você tiver uma dúvida, deixa aqui nos comentários porque eu vou responder, tá bom? Curte o vídeo, se inscreve no canal, me curte lá no Instagram. Eu agora abri um TikTok, eu alimento pouco, tá bom? Mas é para deixar algumas dicas. O TikTok eu estou usando para deixar dicas, tá bom? Umas dicas maneiras para lembrar no dia a dia aí com a FT. E tem o meu site lá, que tem meu blog, tem um outro blog que eu falo sobre coisas do dia a dia, que é lá no Medium. Enfim, lá no Instagram tem todos os meus links, todas as redes, fica à vontade para me seguir e eu espero que você faça boas liberações, limpe toda essa raiva, deixa toda essa coisa sair dentro de você e seja mais leve para si mesmo, não é para ninguém não, no dia a dia. Tá bom? Beijo. Beijo.